Há 20 anos atrás, chegava às telonas O Mundo Perdido, Jurassic Park, a sequência mais esperada dos últimos 65 milhões de anos. E para celebrar essas duas décadas, no episódio de hoje iremos fazer um passeio por diversas curiosidades a respeito do filme. Peculiaridades que só os fãs costumam saber. Nessa aventura iremos ver muitos produtos oficiais em imagens exclusivas aqui do canal. Portanto, suba a bordo, porque o passeio começa agora! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tudo começou com esse livro, lançado em 1990, de autoria de Michael Crichton. Não confunda o autor Michael Crichton com o ator Michael Keaton. A publicação se transformou em um best-seller mundial. E poucos anos depois, em 1993, a história ganhou vida nos cinemas, pelas mãos de Steven Spielberg. Jurassic Park, também chamado de Parque dos Dinossauros aqui no Brasil, se tornou a maior bilheteria da história do cinema. Em dezembro de 1997, ao ser exibido pela primeira vez na TV aberta brasileira, o longa ainda ocupava esse posto. Prepare-se para viver a mais fantástica aventura dos últimos 65 milhões de anos. Steven Spielberg, a maior bilheteria da história do cinema. Parque dos Dinossauros. Com tamanho sucesso, era mais do que esperado que houvesse uma continuação. E então, Michael Crichton surpreendeu a todos, ao transformar Ian Malcolm, um personagem não muito carismático, lá do primeiro filme, no protagonista da sequência, intitulada O Mundo Perdido, Jurassic Park. Lançado em 1997, o loucometragem chegou aos cinemas brasileiros quase um mês depois de sua estreia nos Estados Unidos. Aguardada com ansiedade pelos fãs, esperava-se dessa sequência muitas respostas para as perguntas deixadas pelo primeiro filme. Numa edição da extinta Revista 7, especializada em cinema, o ator Jeff Godblum, intérprete de Ian Malcolm, contava, sem spoilers, o que o público poderia esperar da nova produção, também dirigida por Steven Spielberg. A propósito, a Revista 7 deu destaque ao filme, em sua edição especial de aniversário de 10 anos. Para saciar os fãs sedentos por notícias, muitas publicações especiais foram lançadas, como esta, dedicada exclusivamente ao filme. Além de trazer detalhes sobre o enredo, a revista também revela quem é quem na história. Afinal, essa nova aventura resgatava apenas os personagens Ian Malcolm e John Hammond da primeira produção. As crianças Tim e Lex também fazem uma participação especial, mas os demais personagens eram desconhecidos do público. A publicação também revela detalhes dos bastidores de seu antecessor, Jurassic Park, com imagens fantásticas do tiranossauro sendo inserido digitalmente a uma cena. O autor Michael Crichton também foi merecidamente lembrado em uma matéria que aborda sua carreira. Você sabia, por exemplo, que a série Plantão Médico foi criada por ele? A revista também dedica um espaço para John Williams, compositor das impactantes trilhas dos dois primeiros filmes da saga Jurassic Park, entre outros trabalhos de sucesso. E o CD vai muito além das músicas. A capa se transforma em um cenário fantástico, com alguns dos principais dinossauros de O Mundo Perdido. O que é um disco? E por falar em música, há uma curiosidade interessante envolvendo a cena do ataque dos dois tiranossauros ao carro em que está o personagem Eddie. No filme, a música que embala essa cena é acompanhada por toques de sino. Confira. A princípio, tudo nos leva a crer que esse sino é parte da música. Mas, na verdade, não é não. Esse toque de sino foi inserido provavelmente para dar mais emoção à cena. Mas ele não faz parte da música original. O que não faltaram nas prateleiras foram produtos com a marca do filme. Entre eles estavam os biscoitos. Foram lançados três sabores. Ao leite, ao leite com sabor de chocolate e ao leite com recheio sabor chocolate. Claro, não poderiam faltar as figurinhas. Cada embalagem trazia um cromo autocolante. Eu comi tanto desses biscoitos que, com as logomarcas que cortei das embalagens, eu fiz uma árvore de Natal. E não dá para falar de produtos licenciados sem citar também os brinquedos. A coleção incluía até o Pteranodonte, que aparece apenas nos últimos instantes do filme. E traz também o Spinosauro, que só viria a aparecer na saga anos mais tarde, em Jurassic Park 3. Quanto aos bonecos, os personagens eram acompanhados de um dinossauro. E também de uma arma para capturar os dinos. Eu disse capturar os dinos. Destaque também para esse carro camuflado em que estamos fazendo o passeio. Tá pensando que ele veio assim, já montado? Nada disso! O veículo vem desmembrado em várias peças. Algumas delas bem minúsculas. E depois de Maurício de Souza nos presentear com uma sátira ao primeiro filme, o criador da Turma da Mônica embarcou junto com seus personagens em uma aventura inspirada na sequência de Jurassic Park. Com o título de Imundo Perdido, a sátira leva Mônica e companhia a saírem à procura do imundo. Quer dizer, a saírem à procura do Cascão, que foi raptado pelo Capitão Feio. Naturalmente, muitos quadrinhos fazem referência às cenas do filme. Neste quadrinho, vemos um sujeito muito parecido com o Steven Spielberg. Será que é ele? Vale lembrar que em Um Mundo Perdido, vemos situação semelhante, onde alguém dos bastidores aparece em cena. No caso, trata-se do roteirista, que até tenta fugir, mas acaba sendo atacado pelo tiranossauro. Nos créditos, seu personagem é chamado de Bastardo Azarado. Em 1998, eu também fiz uma história em quadrinhos inspirada no longa. Minha versão foi batizada de O Mundo Encontrado, mas acabei engavetando o projeto antes de concluir. Seja em VHS, DVD ou Blu-ray, a capa de Um Mundo Perdido é sempre associada aos Velociraptors. No VHS, vemos o olho de um Raptor por trás das folhagens. No DVD, três Raptors dividem a capa. Já na versão em Blu-ray, um Velociraptor ganha destaque em meio a algumas cenas do longa. Para a alegria dos fãs, a edição de colecionador do DVD inclui um encarte com três belas cenas dos bastidores. E sabe aquele trailer que abriga a equipe liderada por Ian Malcolm? Acredite se quiser, na vida real, ele estava abandonado. Mas uma turma especializada em restauração se empenhou em trazê-lo de volta à ativa. O trabalho deles você pode acompanhar no YouTube e também no Facebook. Há pelo menos duas curiosidades bem bacanas envolvendo as primeiras cenas do filme O Mundo Perdido. A primeira delas é que o ataque dos compsognatos, esses dinossauros pequenos, na verdade acontece no primeiro livro. A segunda curiosidade é que a atriz Mirim dessa cena é filha de uma brasileira com um americano. Camila Belli, venha pra cá! Você é filha de mãe brasileira e pai americano, é isso? Exato, é isso. Você não fez o Jurassic Park? Eu estou enganada. Fiz. Então vamos ver o Jurassic Park, por favor. Dando de comer pro... Enquanto no primeiro filme há uma cena que só vemos no trailer, em O Mundo Perdido há duas. Essa é uma delas que provavelmente seria exibida após a personagem Sarah sair ilesa de um ataque dos estegossauros. Veja o ambiente. Tudo indica se tratar do mesmo local. Nosso passeio está na reta final. Não se esqueça que no ano que vem chega aos cinemas Jurassic World O Reino Está Ameaçado, quinto filme da franquia Jurassic Park. E adivinha quem vai estar de volta? Ele mesmo, Ian Malcolm. Será que iremos finalmente descobrir o paradeiro de seus filhos? Sim, porque no primeiro filme Alan Grant pergunta Você tem filhos? E a resposta de Ian Malcolm é Sim, eu tenho três. Adoro crianças. Mas em O Mundo Perdido somos apresentados apenas a Kelly. Onde estariam os outros dois? Que nem sequer são mencionados na sequência. Fim do nosso passeio. Espero que a viagem tenha sido proveitosa. Se gostou do vídeo, não se esqueça de dar aquele joinha e de compartilhar com seus amigos. E se ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora mesmo aqui no canal. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Cheater? 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 Tchau.